Depois de ter entrado para a rã, para a árvore, para a pedra, meu avô começou a dar germínios. Queria ter filhos como uma árvore. Sonhava de pegar um casal de louis-homem para ir vender na cidade. Meu avô ampliava a solidão. No fim da tarde, nossa mãe aparecia nos fundos do quintal. Meus filhos, o dia já envelheceu. Entrem para dentro. Um lagarto atravessou meu olho e entrou para o mato. Se diz que o lagarto entrou nas folhas, que folhou. Aí a nossa mãe deu entidade pessoal ao dia. Ela deu ser ao dia. E ele envelheceu como um homem envelhece. Talvez fosse a maneira que a mãe encontrou para aumentar as pessoas daquele lugar que era lacuna de gente. O que é 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 o que é. Legenda por Sônia Ruberti